No estúdio, o assessor de comunicação, meu amigo, Biano Lima Verde. E nesse momento, Biano, de cumprimento, muito bom dia. E a gente vai tratar desse assunto que alguns dias atrás já teve que falar, o IBGE esteve em Alas Bom Veloso para realizar esse censo, passou muitos dias, teve essa dificuldade de encontrar as pessoas em casa, disponibilizou o número, então foi feita toda uma logística, foi montada para que fizesse esse processo da melhor forma possível e tivemos alguns empecilhos, mas que no fim deu tudo certo e nessa semana saiu o resultado do censo. Alas Bom Veloso com 13.607 habitantes, segundo o censo. Mais uma vez, bom dia. Olá, Filipe, bom dia. Bom dia a todos os telespectadores do programa Cidade na Tela. Para mim é mais um prazer estar de volta aqui aos estúdios desse programa, que sábado a sábado está conquistando o público, porque está realmente prestando um bom serviço, boas informações, informações relevantes e que realmente interessam para a população de Alas Bom Veloso. E hoje você abre mais uma vez esse espaço para a gente, para a gente falar sobre o IBGE. É um assunto sobre o censo do IBGE, é um assunto que já vem em pauta desde o ano passado. Na realidade, o censo do IBGE, Filipe, ele já era para ter sido realizado no ano de 2020. A gente sempre tem que falar sobre isso, por quê? Porque ele já foi feito com dois anos de atraso por conta da pandemia da Covid-19. O IBGE é feito a cada dez anos. A última edição tinha sido em 2010, era para ter sido feita em 2020, foi quando em março de 2020 a pandemia chegou no Brasil e aí teve que ser adiado. passou por problemas, isso, problemas que foram sendo superados pelo próprio Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, até que nessa semana passada, nessa semana que encerra hoje, melhor dizendo, eles divulgaram os dados oficiais do IBGE. E aí é interessante que a gente tenha conhecimento que é um vasto estudo, é uma programação, é um estudo muito grande da realidade brasileira, da realidade social, econômica, educacional, da quantidade de habitantes, da quantidade, se tem mais mulheres, se tem mais homens, a faixa etária, velhos, idosos, crianças e adolescentes. Não é apenas esse número exato, 13.607 habitantes, que o IBGE traz sobre o nosso município. E assim, eles trazem muito mais outras informações. Mas, a princípio, eles divulgam esses números dos municípios. Assim como divulgou de Elas Bom Veloso, todos os outros municípios do Brasil tiveram os seus dados divulgados. E, em Elas Bom Veloso, a nossa população fechou em 13.607 habitantes. Nem mais e nem menos. Esse é o dado oficial do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Você frisou bem, Biondo, o dado oficial do IBGE, 13.607, embora saibamos que houve a questão das resistências e, ao meu ver, algumas propositais, eu não entendi o porquê de tanta resistência para responder ao questionado do IBGE. O IBGE disponibilizou o número, procurava a pessoa na residência em diversos momentos e, infelizmente, a equipe lidou com essa dificuldade, fez o seu melhor e buscou colocar nas bases todas aquelas coordenadas que o IBGE, porque ali é por coordenada, não é a critério daquela equipe. O próprio sistema indica as casas que eles vão fazer essa entrevista, essa pesquisa. Exatamente, Filipe. Na realidade, o que acontece muito hoje, diferentemente, vamos aqui dar um exemplo, dos anos 80, quando o IBGE chegava na casa de um cidadão para fazer a entrevista, nos anos 80 a gente vivia um contexto totalmente diferente de agora. Hoje, muitos cidadãos têm medo de receber os recenseadores em casa justamente por conta de violência, pessoas que fraudam não só apenas questões de empréstimos fraudulentos, questões de violência com a criança e com o adolescente, e isso dificulta e se impede, faz com que as pessoas amedrontem. A gente sempre vê, Filipe, Zé Neto e telespectadores, campanhas que dizem não aceitem estranhos na sua casa, não abram a porta para qualquer pessoa. E aí, de repente, a gente diz assim, receba o recenseador do IBGE. Já está passando uma mensagem diferente. E aí, muita gente fica realmente com aquele medo de abrir a sua casa, mas, com o tempo, com as campanhas de conscientização, com as campanhas de mobilização, na TV, no rádio, a gente mesmo esteve presente lá nos estúdios do Eldorado FM, o Zé Neto esteve nos entrevistando, acho que o Filipe Costa também nos entrevistando, juntamente com os coordenadores do IBGE da época, para conscientizar a população. E aí esse trabalho foi feito de forma minuciosa para chegar à mais realidade possível da quantidade de habitantes do nosso município. E chegou-se a essa conclusão. Mas, é como você bem falou, atrapalha. A violência atrapalha. Você abrir a sua porta para um desconhecido atrapalha. O que não se justifica, como a gente teve casos aqui no nosso município, são pessoas que simplesmente não querem responder o censo. E isso aí atrapalha o nosso município. Atrapalha na contagem. E assim também como atrapalha na coleta de dados que vão servir para quê? Para a elaboração de políticas públicas reais, próximas do nosso município. Porque, como eu falei no início, o IBGE não é só para dizer assim, tem 13 mil, tem 14 mil, tem 15 mil. Não é para conhecer a realidade do município, do Estado e do Brasil como um todo. Biano, isso, particularmente, claro, quero até a sua opinião, com esse olhar popular. Elasbon Veloso, há muito tempo, eu creio que já superou esse número de 13 mil. A cidade de Elasbon Veloso, ela tem uma população flutuante muito grande. Muito grande. Pessoas que vão passar um ano fora, às vezes vai só o marido e a esposa fica, os filhos ficam. Às vezes vão o esposo e a esposa e os filhos ficam com a avó. Então, isso aí dificulta muito a contagem. Eu estive pesquisando ontem para a gente poder conceder essas entrevistas, para poder vir passar essas informações para a população. E Elasbon Veloso, há muito tempo que fica flutuando nessa margem de 15 mil, 14 mil, 13 mil habitantes. Não mais do que isso. Claro que lá no início, eu estava vendo agora há pouco o documentário que vocês estavam transmitindo, do tio Moisés, Moisés Matias, falando que a população era pequena, tinha sirene, todo mundo escutava as duas léguas. Há duas léguas de distância, escutava a sirene. Certamente, Felipe e demais, certamente a cidade era bem pequena, mas quando passou os anos 70, 80, a população de Elasbon Veloso foi se estabilizando. Ela foi se estabilizando. A gente pode passar aqui a tarde inteira falando de pessoas que vão embora para outros estados, para outros municípios, mas também a gente pode passar a tarde inteira falando de pessoas que também retornam para o Pérez Mo Veloso. Isso aí é uma população flutuante que é muito complicado para o IBGE somar essas pessoas no final do censo. Isso aí dificulta com que o nosso município aumente. certamente, se tiver de mudar, são regras que têm que ser colocadas para o próximo censo, colocar pessoas mais próximas. Muitos se falam, aqui é apenas uma opinião, muitos se falam em colocar os agentes de saúde para auxiliar esse trabalho, porque são pessoas que estão ali no dia a dia, que conhecem a realidade de cada bairro, que conhecem a realidade de cada rua, que visitam, que sabem realmente quem mora, quem não mora, enfim. Isso aí são coisas para o futuro. Mas eu vi que foi o menor crescimento do Brasil nos últimos 150 anos. Com o pós-pandemia, né? Com o censo pós-pandemia. Do Brasil, o menor crescimento da história do Brasil nos últimos 150 anos. A gente vai já chegar. Esse fenômeno de subtração de população, ele não aconteceu só no município de Elasmo Veloso. Foram muitas cidades, cidades pequenas e cidades grandes. Eu fiz aqui um apanhado. A nossa vizinha cidade de Francinobras, por exemplo, ela teve 13,94% a menos de habitantes. 13,94% a menos. A gente pode aqui, só me permite trazer outros exemplos. São Miguel da Baixa Grande também teve uma subtração de 4,38% de habitantes. Aroásis também diminuiu 7,09%. Outra cidade aqui, Jabarra da Alcântara, que é uma pequena cidade, teve uma adição. 3,71% de habitantes. São Félix do Piauí, menos 4,37%. Pimenteiras, menos 3,37%. A gente está trazendo esses números aqui apenas a título de informação, para a gente acrescentar uma informação a mais e perceber que o nosso município, ele está dentro de um contexto, de um modo geral, onde o Brasil, ele sentiu, em todos os seus estados, na maioria dos seus municípios, uma subtração. E Felipe, Zeneto, Cícero e telespectadores. Não foi só apenas pequenos municípios. Olha só, uma capital do Brasil, populosa, rica, próspera, cheia de eventos. Um turismo de Salvador é um turismo rico, Cícero. Salvador teve uma subtração de 257 mil habitantes a menos. O que é que justifica? Certamente o IBGE vai explicar isso posteriormente para os moradores de Salvador, para os baianos, o motivo dessa subtração. Mas não foi um fenômeno, só para a gente passar dessa fase, um fenômeno de subtração que não aconteceu apenas nos pequenos municípios. Nos grandes também. Salvador foi 257 mil. Belo Horizonte, menos 60 mil habitantes. Rio de Janeiro, capital do Rio de Janeiro, menos 109 mil habitantes. E é isso que a gente viu esse fenômeno. Não foi só apenas no município de Elas Moviloso. Vários fatores. As famílias dos anos 80, 90, eram as famílias mais numerosas. Quatro filhos, cinco filhos. Hoje, uma família tem no máximo dois filhos. Isso aí, certamente, ele refletiu no final do censo, lá na contagem final do censo do IBGE. Biano, sabemos um momento, digamos que de pré-campanha. Porque o momento que a gente vive em Elas Moviloso, de acordo com o que a gente vê, parece um cenário político. Mas, quando tivemos o censo, essa pesquisa, tivemos os resultados preliminares, os antecedentes, já se falava sobre a questão de diminuição de recursos por essa questão de números que seriam colocados, que seriam anunciados pelo IBGE. E, infelizmente, por um viés político, por uma conotação política, tem uma turma do quanto pior, melhor. E é lamentável essa posição. Porque teve gente que, quando soube que a Elas Moviloso perderia recursos, iria cair em posição de desenvolvimento, bateu palmas. E, enquanto assessor de comunicação e também faz parte dessa administração no município, qual a sua visão a respeito disso? E a outra pergunta que eu te faço. Como fica essa questão de recursos de Elas Moviloso após esse resultado do IBGE? Felipe, primeiro a questão técnica. O IBGE, o governo federal, destina os recursos, o FPM, Fundo de Participação dos Municípios, também o Fundo de Participação dos Estados, o FPE, ele divulga de acordo com a população. Então, se a população cresce a um nível muito elevado, os recursos aumentam. Se eles diminuem, a população diminui a um valor também, a uma quantidade bem elevada, esse recurso também diminui. Isso é uma regra adotada em todo o município. O que não é válido nessa história toda é a torcida para que os recursos de Elas Moviloso diminuíssem apenas por questões políticas. Com esse valor de 13.607 habitantes, o nosso município não sofreu nenhum tipo de diminuição de recursos referentes ao Fundo de Participação dos Municípios, até porque o município não recebe apenas esse tipo de recurso. Mas, referente ao Fundo de Participação dos Municípios, permaneceu igual, nosso município permaneceu na categoria, no coeficiente 1.0, sem nenhum tipo de diminuição do seu recurso. Mas é como a gente falou aqui no início, e vale a pena a gente reforçar. Se você fechou as portas para o recenseador do IBGE, você está contribuindo para que o nosso município pudesse ser penalizado, algo que não vai ser. Se você não quis receber o recenseador, por qualquer motivo que foi, você estaria podendo penalizar a nossa cidade com relação à diminuição dos recursos. Então, o recado está bem claro, está bem nítido, que no próximo censo, a gente, população, elasbonense, o poder público, quem estiver lá na frente, poder público que esteja na frente, que se mobilize para levar para o IBGE a nossa realidade mais próxima. É um dado estatístico, e o estatístico tem aquela proximidade. E o IBGE, quando ele vai coletar, ele quer chegar ao dado mais próximo, tanto de população, quanto da realidade socioeconômica, cultural, educacional e populacional também. Então, fica o recado para que, daqui a 10 anos, caso o censo venha a ser feito em 2032 ou 2030, a gente não sabe ainda quando é que vai ser feito, é que a população se una, abram as portas, interaja, entre em contato com o IBGE, se tem uma casa que não foi recenseada, entre em contato com as equipes, assim como foi feito nesse ano, para que a gente não passe tantos problemas com essa contagem, como foi nesse ano de 2022, que foi divulgado agora em 2023, nessa semana. 11 horas e 54 minutos. Para você que vai chegando agora, estamos conversando com o assessor de comunicação, Bianor Lima Verde, a respeito do censo do resultado do IBGE, onde coloca o Lesbão Veloso com o número de 13.607 habitantes, segundo... Nossa cidade, Filipe, já ficou na posição 42, 42ª do estado do Piauí. O número de habitantes, é a cidade número 42. E, Bianor, amanhã, já para a próxima pauta, teremos, ali no Complexo de Lazer, o El Lesbão Junino. Quando a Prefeitura divulga, ainda, no decorrer da semana, a programação do El Lesbão Junino não deixou de chover críticas. Afinal, em outros municípios, vimos aí grandes eventos, grandes festas, em municípios pequenos, e o El Lesbão Veloso gerou uma certa interrogação, certos grupos de críticas em relação ao El Lesbão Junino 2023. Mas, a propósito, o que temos para amanhã, para o Festival Junino? Filipe, amanhã, a partir das 19 horas, lá no Complexo de Lazer, Zezé Soares, a população que está nos assistindo, a população que está em casa, que está assistindo pelo YouTube, pelas redes sociais do El Lesbão News, todos estão convidados a participarem da edição 2023 do El Lesbão Junino. Realmente, Filipe, a gente viu, a gente participa de alguns grupos, temos alguns contatos no WhatsApp, a gente vê as críticas. Críticas, elas são pertinentes, e elas devem existir. Com certeza, sem sombra de dúvida, as críticas estão lá para a gente poder se basear com elas. Existem umas que são extremamente fora do contexto, existem outras que já são mais próximas. Essas que são fora do contexto, a gente vai lá e analisa, e coloca no nosso pensamento, para que a gente possa aperfeiçoar, para que a gente possa melhorar, para que a gente possa melhorar nos anos seguintes. Tem outras que são totalmente fora da realidade, porque elas têm um viés... A gente sabe qual tipo de viés que essas outras críticas têm. Infelizmente. Um viés político, político partidário, porque existe a política pública, política que desenvolve projetos, e existe o político partidário. Projeto de política partidária é no próximo ano, no ano de 2024, que tem eleição, onde tudo vai acontecer. Nesse ano de 2023, são questões relacionadas a projetos que devem se concretizar. Com relação ao Elisbão Junino, eu gosto de dizer o seguinte, cada cidade tem um contexto. Elisbão Veloso, no mês de maio, a gente tem o nosso aniversário da cidade. Geralmente são 10 dias, ou 15 dias, ou 7 dias, de uma programação que envolve todos os setores que tentam envolver uma grande parceira da população. E, no dia 13 de maio, a gente realizou a festa ali no complexo. Quem esteve presente, não sou eu que estou dizendo, não sou eu que estou falando uma opinião pessoal, quem esteve presente viu um grande show que há muito tempo não se via no complexo de lazer. Eu costumo arriscar que o show do ano passado, na Avenida Raimundo Lopes, foi o maior show que já teve em Elisbão Veloso, de aniversário da cidade. Mas, no complexo de lazer, Zé Zé Soares, o aniversário da cidade, no mês passado, ele foi o maior que já teve no complexo. Então, a gente é muito próximo, em uma cidade pequena como a Elisbão Veloso, a gente tem que abrir o jogo. Não tem condições de fazer grandes eventos num mês seguido, um atrás do outro. O Aroásis, nossa vizinha Aroásis, nossa amiga Aroásis, vai fazer um grande evento, muitos elesbondenses vão estar lá, e eu quero estar lá também, prestigiando, porque merece assim, como muitos Aroásenses vieram para a Elisbão Veloso, a gente vai lá prestigiar. Para mim, como opinião pessoal, é muito próximo de dois eventos. Em uma cidade como a Elisbão Veloso, ela tem também prioridades na saúde, prioridades na educação, prioridades na segurança, prioridades na estrutura. E aí, se a gente for só destinar recursos para eventos, é complicado de deixar as outras áreas desassistidas. Porque aí, Biana, tem a questão seguinte, você falou aí dos que a prefeitura realiza, e o que apoia? E os que a prefeitura apoia? Teve uma vaquejada, teve apoio, não é? Teve a vaquejada do mês de maio que teve apoio, essa próxima vaquejada, acredito que também tem apoio. Os festejos da musquejada, os festejos da musquejada, que nós participamos, tem o apoio da prefeitura. Todos os festejos das comunidades têm apoio. Tem o apoio da prefeitura, então ela nunca deixa de assistir. Aquelas bandas tocando ali e a prefeitura. A prefeitura incentiva constantemente, dentro da nossa realidade, trazer grandes eventos, é só priorizar grandes eventos e deixar os nossos pequenos eventos desassistidos, certamente vai causar... Hoje tem os idosos, ontem mesmo teve, ontem teve o arraiado dos idosos, o grupo Convivência... Exatamente, o grupo... Vitalidade. Vitalidade, está aqui muito bem, Filipe, o grupo Vitalidade, a gente vai divulgar daqui a pouco nas redes sociais. Então, é uma cidade que não tem apenas um grande festival, mas que tem eventos que contemplam quem é das comunidades rurais, nos festejos rurais. Por quê? Porque os próprios moradores exigem isso e, dentro das possibilidades orçamentárias do município, o município contempla. Vem agosto agora, tem o quê? Tem alta vista? Bebedouro. Alta vista, São Raimundo Nato, Bebedouro, São Raimundo Nato, depois vem o festejo... Santa Helena. Santa Helena. Santa Helena. Aí vem Santa Terezinha, aí outubro, vem Chapadinha. Chapadinha, Nossa Senhora da... São Francisco. São Francisco, no bairro que eles... Todo mês tem um bairro, tem um festejo... E a prefeitura tudo apoia eles. E esses festejos? Para a gente esclarecer, esses festejos, ele tem a parte religiosa, que são conduzidas pelos grupos da paróquia, Santa Terezinha, por quem está ali dentro, e tem a parte social que é incentivada através de recursos da prefeitura do município. Então, é uma situação que vai muito do individualismo de cada um, da opinião pessoal de cada um, mas o fato é isso que a gente traz. O que é que a gente vai ver amanhã no Elas Bom Juninho? A gente vai ver quadrilhas, apresentações culturais que dançam, que dançam o forró. E essa polêmica, Felipe, não é só aqui em Elas Bom, você viu lá em Campina Grande, na Paraíba, o Flávio José se pronunciando com relação à questão da diminuição do espaço dele. Ou seja, os shows de tradição, os shows culturais, realmente, às vezes, eles são esquecidos ou não valorizados, melhor dizendo, não vou nem dizer esquecidos, mas valorizados, por conta dessas grandes atrações que têm condição de aglomerar grande público. Minuma, geralmente, essas críticas, elas estão vindo de pessoas que gostam de criticar. Se, de repente, a prefeitura priorizasse os eventos e deixasse faltar nos setores de competência e de obrigatoriedade, que é saúde, educação, desenvolvimento em outras áreas, também iriam ser criticados. Então, é tudo... Mas criticam, Filipe, a prefeitura aqui diz faz pouco. Às vezes que eu publico aqui com a Elas Bom News, eu vejo gente dizer que o prefeito só faz festa. Aí eu fico sem entender. É complicado, quando faz uma festa, aí vem uns que... Tem comentário, o cara dizendo que o prefeito ia levar o louco e está gastando com festa. A gente vê isso nas redes sociais, realmente. Então, é complicado a gente debater em cima de opiniões pessoais, porque cada um tem a sua opinião e está no direito, está na liberdade de emitir, de falar. Ninguém está aqui censurando ninguém e nem tentando corrigir. Todo mundo pode dar a sua opinião livremente. Mas, coloquemos fatos na bancada. Eu tenho conhecimento, você tem, Cícero, José Neto e o telespectador de casa também tem. No estado do Piauí, no estado do Piauí, sabemos como está a situação de muitas prefeituras, sabemos as festividades que estão fazendo e sabemos da realidade que nem toda prefeitura que hoje faz um São João, um festival de cultura, faz uma festividade grande, com grandes bandas, está nas melhores condições em pagamento de funcionários, em folha, em recursos de saúde para a população e outros setores. Exatamente. Os gestores, seja ele de uma pequena cidade, seja ele de uma grande cidade, ele tem que se conscientizar, sentar com a equipe, trabalhar, detalhar, estudar para que possa fazer daquele orçamento que tem disponível lá para cada município fazer o melhor para cada área daquela preferência. Se nós estamos no Festival Juninho, disponibilizar um recurso, mesmo que pouco, para o Festival Juninho, para o Lesbão Juninho, amanhã a gente vai receber quadrilhas do município, também temos a expectativa de quadrilhas de outras cidades também, e aí dá aquela prioridade no período juninho. Chega no aniversário da cidade, dá prioridade para o aniversário da cidade, como o Cícero falou, no período dos festejos de cada comunidade ou de cada bairro, dá aquela priorizada, mas não esquecer que cada prefeitura, cada estado, ele tem outras áreas que são diárias. A saúde não pode parar porque está tendo um Festival Juninho. E que fique bem claro, ninguém está aqui contra o Festival Juninho, que bom que o nosso município tivesse recursos e mais recursos para a gente poder diariamente estar trazendo isso para a próxima população, para todos, para que a gente possa participar. Mas a consciência que a gente tem que ter é essa. Nosso município é um município de pequeno porte e isso não vai mudar de uma noite para um dia, certamente. E, em outras palavras, fazendo o melhor nas condições, digamos que... Não tem outra palavra, é fazer o melhor... Nas condições que está... Fazer o melhor dentro do que cada um... Das possibilidades. Das possibilidades de cada um, com certeza. Bedoy, falamos agora... Convidar todo mundo amanhã, a partir das 19 horas, lá no Complexo de Lazer, para o Elas Bom Juninho, em 2023. Falamos agora de capacitação, que é importante, o mercado de trabalho hoje exige bastante. e a Secretaria de Agricultura, através da Sala do Empreendedor, que são ali ligadas, que são colocadas em um mesmo setor, vem realizando a promoção dessas capacitações, principalmente para o microempreendedor, através do SEBRAE, uma parceria com o SEBRAE. Para o pessoal que está nos acompanhando agora, qual é a importância dessa capacitação e também colocar, esmiuçar sobre esses diversos eventos que vêm acontecendo no auditório da Prefeitura e tudo mais em relação do SEBRAE, a importância dessa parceria para o microempreendedor elesmolense. Exatamente, exatamente. Eu vou aqui abrigar com os números. Só nesse ano de 2023, somente nesse ano de 2023, já foram realizadas mais de oito capacitações voltadas para o público em geral, aberta para toda a população de Elas Bom Veloso, aquele que já empreende, aquele que deseja empreender, aquele que deseja adquirir conhecimento, como também reuniões e capacitações para funcionários da Prefeitura, como também para gestores, no caso secretários e assessores. Ou seja, capacitações que visam unicamente trazer experiências, trazer mais conhecimentos para quem assiste, para quem procura se capacitar. Certo? Então, como eu disse no início, mais de oito capacitações, cursos, oficinas voltadas para o público em geral, como também para prestadores de serviços e secretários da administração pública. Porque, Felipe, a gente precisa se especializar. Todo dia surge uma nova tecnologia, surge um novo conhecimento, uma nova experiência, e isso precisa ser compartilhado com todos. O auditório da Prefeitura sempre é divulgado com antecedência, essas capacitações acontecem preferencialmente no auditório. É feito o convite, às vezes a equipe da sala do empreendedor vai no próprio comércio, em loco, convidar, compartilhar, só falta convocar para que muitos possam e procurem especializações. Mas o fato é esse, é que a Prefeitura, a administração pública, através da sala do empreendedor, está oferecendo esses cursos e é importante que a população abrace, que a população vá assistir. Se, porventura, você assistir um curso do SEBRAE, até porque a sala do empreendedor não é de hoje, se você assistir um curso que for ofertado no ano 2000, certamente ele não tem mais validade alguma, ou quase nenhuma. Então, novas tecnologias foram implantadas ao longo desse tempo para que você possa inserir no seu pequeno comércio, na sua pequena loja, no seu pequeno empreendimento. Então, a gente pode dizer aqui, o Felipe Meia já teve presente em algumas, Mulher Empreende foi um curso voltado para o público do Cadastro Único, foi realizado no dia 8 de março, capacitação para os secretários e assessores no dia 9 de março, no dia 19 de maio nós tivemos como calcular o preço de um produto para a venda, se você já tem um pequeno empreendimento ou quer implantar, como fazer, como é que a gente faz para calcular esse preço de venda para você ter a sua margem de lucro. Empreendimento feminino, no dia 31 de maio, tivemos a oficina financeira pessoal e empreendedora no dia 29 de junho, na quinta-feira. Fora outras capacitações aí. Quem é que capacita, quem é que vem? São instrutores, são consultores do SEBRAE. O Paulo Matos, que vem na memória o último nome, o último consultor que teve aqui. O Paulo Matos, ele está no auditório da prefeitura, capacitando os cidadãos, os microempreendedores. É o mesmo que está em Teresina, é o mesmo que está em Parnaíba, é o mesmo que está em Piripiri, em Foriana. Então, vale muito a pena você vir buscar esse conhecimento através de pessoas preparadas para repassar, para compartilhar esse conhecimento com cada um de quem é microempreendedor no nosso município. Então, a gente chama a atenção para isso. Estamos fazendo, sim, a divulgação dessas capacitações, dessas oficinas, para alertar o setor público. Cabe ao setor público fazer essas capacitações, trazer esses consultores e instrutores para o nosso município, e cabe você, empreendedor, assistir e adquirir conhecimento, certamente. Bionor, hoje, primeiro de julho, iniciando o sétimo mês, como o José Neto disse, virando a chave, e tivemos um semestre inteiro da administração desse ano, de 2023, do prefeito Rafael Barbosa. A princípio, qual o balanço que a gestão faz desse primeiro semestre em relação a obras, em relação a reformas e a outros temas que você julga importante frisar desses seis meses que já passamos de 2023? Felipe, a minha opinião, o meu conceito sobre esses primeiros seis meses da gestão do prefeito Rafael Barbosa, assim como outros anos de gestão, 2021, 2022, são anos e meses e dias de muito trabalho, diariamente buscando solucionar, resolver problemas coletivos, da população, das comunidades, dos bairros, em nenhum momento a gente tira aqui o que é apagar os problemas. Problemas existem, problemas existem em todas as esferas, existem em todos os lugares, mas são justamente para problemas serem solucionados. E nesses primeiros seis meses, não só a prefeitura de Elas Bom Veloso, como todas as prefeituras do Estado e do Brasil, podemos dizer assim, estão se adaptando na questão de recursos. Por que eu digo isso? porque, como a gente está no início de um novo governo federal, como a gente está no início de um novo governo estadual, e aí eles também estão se adaptando, se readequando, isso dificulta um pouco nesse início de ano para os pequenos municípios que são dependentes dos recursos federais e recursos estaduais. Dificulta um pouco, mas nada que, com paciência, com cautela, com o trabalho liderado pelo prefeito Rafael, como seus assessores, nada que, com o tempo, isso não possa ser solucionado. É ruim, sem sombra de dúvidas. Afeta muita gente, diretamente, indiretamente, sem sombra de dúvidas. Mas, nesse início de ano, não tem sido um ano fácil, de forma alguma, mas um ano que, um período que a gente está servindo de aprendizado para que cada assessor, cada secretário, possa trabalhar e trabalhar cada vez mais para solucionar esses problemas. em relação a reformas, em relação a obras, a gente tem, agora, eu creio que em andamento, em processo de organização, da rodoviária. Prefeito, o secretário Eugênio Broca, só pegando aqui a palavra do secretário, e falar agora há pouco sobre o Estado do Nogueirão, que teve uma ampliação da sua arquibancada, já nesse ano de 2023, foi uma reforma já iniciada e concluída, mais a tão sonhada iluminação do nosso Estado do Nogueirão. Essa, sim, vai dar o efeito, vai sentir aquele efeito em quem vai lá para trabalhar, em quem vai para assistir, em quem vai para jogar, quando essa iluminação estiver pronta. Infelizmente, problema de um erro lá no projeto, mas que, felizmente, há tempo foi resolvido. Você já imaginou se tivesse sido feito com aquele erro? Não seria pior para o Estado do Nogueirão, então é melhor a gente aguardar dois, três, quatro meses até que o problema realmente seja solucionado e entregue da forma correta, de forma que contemple o Estado do Nogueirão com a sua iluminação. É aguardar, passo a passo, está sendo feito o recurso, mas que, infelizmente, tem esses percalços até a obra realmente ser concluída. A gente vai ver, a gente pode dizer, Filipe, que em Alas Moviloso não existem obras inacabadas. A gestão pública do município, para a Prefeitura Municipal de Alas Moviloso, não se registra a obra inacabada. Pode não se registrar obras que não iniciaram, mas se você vê uma rua que começa a ser calçada, ela tem início, meio e fim. Não tem uma obra parada, porque uma obra parada significa desperdício público, desperdício de dinheiro público para... É um elefante branco, como se dizia antigamente. A rodoviária do nosso município é um exemplo disso. A rodoviária iniciou muito tempo, muito tempo, ficou parada no tempo, não estou aqui apontando nem dizendo, porque eu não tenho conhecimento de casa. Não, começou uma e parou, aí fizeram em outro lugar. A gente teve uma rodoviária que iniciou ainda lá no final dos anos 90, no início dos anos 90, ficou aqui, iniciou, próximo aqui à Prefeitura. Essa iniciou e nunca se concluiu. Essa rodoviária... Aos mais jovens que estão nos ouvindo agora, é interessante que a gente tenha conhecimento disso. A gente já teve essa rodoviária aqui, próximo à Prefeitura, que ela iniciou em outras épocas e não teve a sua conclusão. E aí, depois... E aí tem o detalhe, onde a Prefeitura hoje era o mercado. Foi desmontado o mercado para ser a rodoviária. É bem lembrado, sim. Exatamente. Não lembrava desse fator também. Não lembrava também. Exatamente. Ele já foi... Era o mercado que foi... Passou por um processo lá que ia ser a rodoviária e depois foi transformado na Prefeitura, no centro administrativo. Exatamente. E iniciou a outra rodoviária, que é o atual terminal rodoviário, José Oswaldo Barbosa. Ele iniciou, depois parou e... Que ano daquele que... 2008, 2009? Da rodoviária? Que começou a rodoviária lá. Que o major dizia, se fizer a viagem. 2009. Concluiu em 2014. E aí, ela passou um bom tempo parada, sem ter andamento algum, até que, no ano de 2014, ela foi inaugurada na gestão do então prefeito Ronaldo Barbosa, juntamente com o governo do Estado da época. E o governador era o governador Zé Filho, que fez a inauguração da rodoviária. Tirou aquele elefante branco, como se diz, do papel e entregou para a população de Alésio Moviloso em 2014. E, passado quase 10 anos dessa obra, claro, se deteriorou, o tempo, o vento, a parte elétrica precisa ser modernizada, a parte hidráulica precisa ser modernizada, o uso constante por cidadãos e por pessoas que estão ali a passeio. As pessoas que vêm no ônibus, vão para Picos, Valença, entram, mas o recurso está em caixa, a reforma já está em andamento e, brevemente, vai ser entregue para a população uma rodoviária mais adequada, mais limpa, para que todos possam usufruir. Isso é importante a gente reforçar, Zé Neto, que são recursos buscados pela Prefeitura de Alésio Moviloso. O prefeito Rafael, a gente vem envolvendo o político um pouco, apoia os seus representantes, busca, junto à população, aquele apoio que se transforme em apoio e aí o prefeito, as autoridades vão em busca dos recursos. E aí o prefeito Rafael foi em busca junto ao deputado Elisaías e esse contemplou recursos para a cidade de Alésio Moviloso, assim como também a ponte da Barra do Mucambo, uma obra tão esperada. A gente tem, Zé Neto, o vídeo do seu Raimundo, um depoimento bacana, só que a gente não transmitiu ainda nas redes sociais, ele falando do sufoco que era constantemente, que era no todo o período de chuvoso, passar por aquele local, não sabia se tinha enchente, a preocupação, preocupação se alguém ia adoecer e não poderia passar. E, certamente, no próximo período de chuvoso, quando iniciar, a ponte já vai estar resolvida, assim como também foi a ponte da Sambaíba. Tão esperada a ponte da Sambaíba, falou, se não falou, a ponte da Sambaíba foi inaugurada uma vez, foi inaugurada, nós podemos inaugurar até três vezes, se for preciso, porque foi uma grande obra que contemplou os moradores daquela região. Entendeu? Os moradores sabem da importância. Só os moradores sabem da importância do que foi aquela ponte acolá. Foi gravado um vídeo pelo prefeito falando da inauguração da ponte e a obra teve início, meio e fim. Saiu, os recursos chegaram, a obra teve início, meio e fim, não ficou parada, esperando outro tempo para vir ou destinação de outros recursos. Ou seja, os recursos que chegaram foram destinados 100% para a obra, para a construção. E ponte de BR, ela é uma ponte de BR. Uma ponte de excelente qualidade. Passa duas carretas lá. Uma ponte de excelente qualidade, um projeto realmente muito bem feito. Falou em ponte, eu sempre ando para lá, para, sei lá, na quinta. A situação para a Betônica. Tem alguma novidade hoje? O prefeito falou aqui, até nos estúdios do Cidade na Tela, que a obra da ponte ou da mini ponte que vai para a comunidade betônica é para sair nesse ano. É para sair nesse ano de 2023. Então, a gente ainda, eu não vou antecipar nenhum tipo de informação, porque eu não tenho essas informações técnicas referentes ao pessoal de licitação e nem da equipe que é responsável. Mas, assim que eu tiver, a gente vem e traz essa informação para cá. Mas, ali, no caso, para resolver, é uma ponte ou uma mini ponte? Exatamente. Naquele modelo que foi feito anteriormente, é descartado. É descartado. É uma ponte ou uma mini ponte. Vai abrir a estrada, agora. não sei se você está sabendo. Que é até raro, mas só que quando vem a chuva... Leva. Que bom. O bom, Felipe... Porque o desvio realmente ficou um pouco mais distante. Agora está na estrada mesmo. Pois é. Parou a chuva, até raro, está a estrada. O bom disso tudo é se a gente tivesse recursos para fazer tudo de uma vez. Só na gestão do prefeito Rafael foi feita uma mini ponte na rua Bozá Soares Cavalcante, na rua Eurípio de Aguiar, duas mini pontes só na gestão do prefeito Rafael. A ponte da Sambaíba, três. E agora a ponte da Barra, quatro. Só nessa administração do prefeito. Se a gente for falar do grupo da administração, juntando a administração do prefeito Ronaldo, a gente pode falar a ponte da rua Edmundo Soares, ali atrás do Tiago Bebidas. A ponte que dá acesso à avenida principal do Capitão Mundoco. A ponte na mesma rua do estado é a rua Mozá Soares Cavalcante também. Então, só a gente falando rapidamente aqui de pontes, fora as pontes da zona rural, como tem a ponte da Atalaia, que também foi na gestão do prefeito Ronaldo, do Estreito, que foi, e da comunidade Alta Vista também. Então, de pontes, a administração do prefeito Rafael, como também juntando do grupo da situação, são obras que servem diretamente à população, que beneficiam diretamente a todos. E que, às vezes, a gente vê que é colocada com desimportância, nem existe termo é colocada, como não importante por alguns. É aquela coisa, como eu disse agora há pouco, com a opinião pessoal de A ou de B, a gente dificilmente deve dar crédito àquela opinião pessoal, a não ser que aquela opinião realmente seja baseada em um fato muito importante. Eu escuto muita gente dizer hoje, Felipe, que calçamento não é obra. pergunte para quem mora em uma rua que não tem calçamento. Quem está com sua rua calçada, quem fala isso aí? Exatamente. Então, pergunte. Então, é uma opinião tão vazia de uma pessoa que diz que calçamento não é obra, é uma opinião tão vazia que a gente não deve nem ouvir, nem levar em consideração. E aí a gente vê que ainda temos ruas em Elas Moviloso, muitas ruas que precisam de duas coisas, de calçamento e de reformas também de calçamento. Aqueles calçamentos que já foram feitos. O Felipe é novo, Felipe não tem conhecimento disso, mas quem conheceu o bairro Santa Clara, quem conheceu o bairro Capitão Mundó, quem conheceu o Sirim, a Pissarra, o conjunto do Frauzino Moura, os calçamentos em nossa cidade, Felipe, eles eram restritos aqui apenas ao centro da cidade. Daqui para baixo. Daqui para baixo. Pouquíssimas ruas aqui no bairro de Fátima, ali a rua da Capelinha, mas ali você já adentrando mais para dentro do bairro de Fátima, não tinha uma rua com calçamento, todas eram ruas na Pissarra ou na areia, na lama. E ainda tem um detalhe. Ela viveu essa evolução muito grande do ano 2000 para cá, de 2001. Ela viveu uma evolução grande de calçamento. Ou seja, as pessoas se sentiram até mais confortáveis para modernizar a sua casa, fazer ampliação da sua calçada e tal. Por quê? Porque o calçamento tem essa função de tirar o cidadão daquela lama ali no meio da rua e colocar mais um... Ainda não é a forma correta, porque... Da lama e da poeira. Tirar da lama e da poeira. Porque o saneamento baixa, aquele esgoto que passa... Quando chove, é a lama. E quando não chove, é a poeira. Então, quem tem uma faixa etária de 35 anos para cima, que conheceu o Elas Moveroso, que lembra claramente, dá certamente o valor que uma rua calçada tem. Mas tu lembra daquele calçamento que não... Então, hoje tem aquela rua ali que é da Eurípio Aguiar, aquele modelo de calçamento. Um calçamento antigo. Que bem que na... João XXIII era o calçamento velho que... Se a Avenida João XXIII era calçado, era muito mal calçado. Se a Avenida João XXIII ficar sem asfalto é do mesmo jeito desse pedaço da rua Eurípio Aguiar. É um calçamento de péssima qualidade. De péssima qualidade. De 2000 para cá é que foram o calçamento quadrado. Quem não lembra? Quem não lembra? Eu me lembro que a gente ia para... As mulheres iam para a festa no Clube Recreativo e a pé, que não tinha muita moda, Zé Neto. As mulheres, às vezes, iam de chinela quando chegaram lá e botavam o salto porque não dava para andar no salto naquele calçamento. É a história das antigas, Felipe. E verdadeira. A história é verdadeira. Mas é verdade. Exatamente. É verdade. De novo. E para a gente conduzir, continuar essa nossa conversa, temos aí um projeto de número 017, me corrija se eu estiver errado, que eu nem anotei aqui, mas acho que é 017 o número do projeto que foi do Executivo Municipal, que foi passado pela Câmara. Em primeira votação, vereadores pediram revisão desse projeto, mas que no dia 23 houve uma sessão na Câmara, acho que já era até de recesso, mas foi feita uma sessão para que se votasse e analisasse esse projeto. Atualmente, do que se trata esse projeto número 17 e qual a situação dele para o município de Elas de Vão Veloso, que saiu lá da Câmara dessa última sessão? Pronto, pronto. Felipe, o projeto 017 foi um projeto que causou essa polêmica, mas na realidade não deveria ter causado polêmica alguma. A realidade é essa. Hoje, Felipe, ele já não é mais um projeto. ele já virou uma lei, a Lei 789 de 2023. Por que que virou? Porque ela foi uma lei aprovada na Câmara Municipal de Vereadores aqui do nosso município. Então, foi o projeto de Lei 017 que, com a aprovação, se transformou em lei e, assim, virou na Lei 789 de 2023. Mas, o que é interessante a gente trazer aqui? é o programa Mais Educação. Essa lei tratava sobre isso, sobre o programa Mais Educação. Um programa voltado totalmente para alinhar, para acrescentar, para incorporar ações para a educação do nosso município. Atividades extra-classe, atividades voltadas para o desenvolvimento integral, intelectual e social dos alunos, que visava envolver, que visava não, que visa envolver a comunidade escolar com a comunidade, com a família e, assim, fazer com que cada criança possa se desenvolver na sua integralidade, que é o que está lá na Constituição Federal. Então, esse é o projeto Mais Educação. Eu vou fazer com uma comparação para ficar mais simples. O programa Bolsa Família. Quando ele iniciou, Felipe, o programa Bolsa Família, ele iniciou através de uma medida provisória, número 132, de 20 de outubro de 2003. Então, o presidente Lula, que na época era o presidente, com essa medida provisória, ele instituiu o programa Bolsa Família. Juntou todos os programas sociais que tinham antes do Bolsa Família, Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Vale Gás, juntou todas e criou um programa só, Bolsa Família. Só que foi criado por medida provisória, não era uma lei. Certo? Era só um programa. A partir do momento que você transformou o Bolsa Família, que o governo federal, juntamente com o Congresso, tirou o Bolsa Família de condição, de medida provisória, para a lei, ele deu mais garantia, garantia jurídica, garantia lá, junto aos congressistas, para que possa dar aquela segurança. Entrou um presidente, sai o outro, não vai acabar, não pode, é lei. Lei não se acaba. Para se acabar, necessita de grandes debates no Congresso, é muito difícil que isso aconteça. é a mesma coisa que era com o programa Mais Educação. O governo federal transformou Mais Educação, tirou de programa e transformou em lei. E aí, isso tem que passar para os estados e para os municípios. E a prefeitura, quando ela protocolou o projeto, lá na Câmara Municipal, no dia 31 de maio desse ano, protocolou criar o programa Mais Educação no âmbito do município de Alas Bom Veloso e das outras providências. E logo embaixo, ele vinha toda a descrição do que era o projeto, o que ia ser contemplado e tal. Os vereadores de oposição, no seu direito de cobrar, no seu direito de pedir mais esclarecimentos, ninguém está dizendo que ele não tem esse direito, foi pedido mais informações sobre o programa Mais Educação, sobre aquele projeto, então o projeto de lei que a prefeitura tinha encaminhado, pediram mais informações. Dia 23 era para ter a sessão. A sessão não teve, porque eles pediram essas informações. E aí foi o que aconteceu. Logo em seguida, tanto oficialmente quanto informalmente, foram passadas as informações para os vereadores terem mais acesso, assim como eles solicitaram mais acesso a essas informações e foi repassado. Dia 31 de junho foi protocolado o projeto. Dia 23, no dia da votação, que não teve votação, não teve sessão, justamente por causa desse programa de educação, pediram as informações e prontamente, essas foram dadas. O corpo técnico da prefeitura de Gerenice Moviloso fez todos os esclarecimentos necessários para que o projeto pudesse ser votado. E, estranhamente, os vereadores da oposição votaram contra o projeto Mais Educação. Eles têm também a liberdade de votar contra? Têm. A gente vive numa democracia, ninguém está dizendo o contrário. Mas, a gente fica com a interrogação, o que leva um parlamentar, seja de Lesbão, seja de qualquer cidade, a votar contra um projeto que é voltado para a educação, Programa Mais Educação. É novidade, Filipe, que o Programa Mais Educação envolve esporte, envolve atividades extra-classe, envolve cultura, envolve dança. Talvez, hoje, a gente já tenha até cidadãos que já sejam pais de família que passaram pelo Programa Mais Educação. Só que eu digo, e reforço, ele era apenas um programa, e agora ele é uma lei. Ele ganhou força de lei, ganhou força jurídica para que os municípios sejam mais cobrados para executar o programa, para que os recursos cheguem realmente, porque se virou uma lei, a gente tem que ir atrás desses recursos. Enfim, é dando uma garantia jurídica. Quando aquilo deixa de ser programa e passa a ser lei, dá uma garantia jurídica. Foi isso que aconteceu com o Programa Mais Educação. Repito, não estou aqui para polemizar com nenhum parlamentar, apenas para passar o fato do que aconteceu, que o Programa Mais Educação deixou de receber os votos dos quadros vereadores da oposição. É lamentável. Um programa desse que visa o aperfeiçoamento, ampliar o ensino de Elas Bom Veloso, contribuir muito para a formação cidadã, vale lembrar, para a formação do dissente, ter esses votos contra. E é o que deixa a gente a refletir. O porquê? O primeiro fato é que dificilmente não, impossível um executivo, acredito que seja ele quem for, quem estiver na frente do executivo, encaminhar um projeto para prejudicar a população. Muito difícil isso acontecer. Não estou só falando da gestão do prefeito Rafael ou do ex-prefeito Ronaldo ou de outro que vier ou de quem já passou. Dificilmente vai encaminhar um projeto que vai prejudicar alguém. Um projeto ou ele serve para readequar algo que está deficitário, porque algo que estava lá nos anos 80 precisa ser reajustado. Por exemplo, a lei que trata sobre o direito da criança e do adolescente era de 1998. Era da então prefeita Rosa Moura. Essa lei foi passando por mudanças, por adequações. Por quê? Porque tudo se modernizou. Novas leis foram incluídas como a lei do... Como é que a gente pode dizer que é a lei daquele menino Bernardo? Lei do garoto Bernardo sobre violência. Exatamente, foram incorporadas. E aí cada município tem que se readequar também com relação às leis voltadas para a criança e o adolescente. E assim como é o Mais Educação também, não teve segredo, mas que nos causou certamente uma grande estranheza. E aí o projeto foi aprovado por conta de cinco votos da situação contra quatro da oposição. Votaram pela reprovação do projeto Mais Educação nos causa essa estranheza, como também causa quem for se aprofundar sem buscar opiniões pessoais, sem buscar opiniões político-partidárias, mas se adentrar, se aprofundar no que está dito no projeto, vai também ficar com esse ponto de interrogação na cabeça, com certeza. Meu amigo Biano, é sempre bom recebê-lo aqui na bancada do Cidade na Tela. Eu gosto sempre de dizer, Biano, o espaço está sempre aqui, aberto e facultado a você como assessor de comunicação, como cidadão, como empresário, para estar conosco aqui. Nosso telespectador também, todos os sábados sempre nos acompanha ali da sua loja. E deixo você também à vontade e apontuações que, de certa forma, você queria explanar aqui em nossa conversa. Agradecer você ao Zé Neto, ao César, aos seus telespectadores. Hoje eu estou aqui atrás das câmeras, na frente das câmeras, melhor dizendo, mas normalmente eu estou atrás das câmeras assistindo, acompanhando, ouvindo, dando lá o bondinho, o meu abraço. Então, eu agradeço demais a você que está aí nos ouvindo. São informações pertinentes, relevantes para o município de Elas Mão Veloso. Nós que estamos aqui desempenhando essa função de assessor de comunicação, temos essa obrigatoriedade, temos esse dever de vir trazer essas informações verídicas, informações sem distorcimento algum para a população de Elas Mão Veloso, para quem acompanha tanto aqui no nosso município como para quem está em outro estado. a gente sabe a gente sabe que a audiência é grande. Quem gosta de Elas Mão Veloso, mesmo morando fora, busca os Elas, vocês são experientes nisso, sabem que as pessoas buscam diariamente as informações do nosso município. Agradecer a todos, desejar aí o segundo semestre que se iniciou hoje, de muito trabalho, de muita resolutividade para todos nós. Vamos com fé, com paciência que tudo se resolve. Quero parabenizar ontem, eu estive lá nos estudos de Eldorado, mandei um abraço para a comunidade betônica, para a comunidade mosqueada e a Baixa do Curral, o bairro Baixa do Curral, que também já é lei, lá não é mais comunidade, não tem o que discutir, já é um bairro, elas não têm 14 bairros e a Baixa do Curral foi incluída. E a Vazaleg. E a Vazaleg também é bairro, então a gente tem que, claro que a Baixa do Curral, como foi debatido aqui por você, precisa ainda de muitos serviços que só a zona, agora como zona urbana, tem que oferecer, mas isso é, o primeiro passo é esse, é tirar daquela condição, tirar juridicamente da condição de comunidade e transformá-lo em bairro. E agora, os próximos passos, as mudanças, em vários aspectos. Então, mandar um abraço para essas três comunidades que festejaram os seus santos juninos, Santo Antônio na Betônica, São João Batista na Mosqueada e São Pedro na Baixa do Curral, na Casa do Agenor. Perguntei para o Agenor, Agenor, por que é São Pedro? Além de ele contar a tradição da família dele, ele disse que para ele, dos santos católicos, é o santo que ele tem mais, segue como exemplo, mais proximidade. Isso é bonito a gente ver. Eu conversei com ele. O santo é isso, os santos eles trazem, é o exemplo, quem faz o milagre é Deus. O santo é o exemplo de uma pessoa que seguiu a Deus e a gente deve seguir aquele exemplo ali. Eu conversei com ele, ele me falou que São Pedro, as coisas que ele já pediu a São Pedro, tanto para ele, como até para os outros, que ele já pediu até para os outros para São Pedro, ele disse que já foi atendido em todas as vezes. É a fé, é a fé dele, ele tem essa fé realmente. A gente esteve lá, nessas três comunidades, como assessor de comunicação e como cidadão, que a gente sempre participa, e acompanhando o prefeito Rafael, o grupo de vereadores que esteve lá presente, acompanhando também a comunidade musqueada. Estive em três oportunidades na musqueada, em três oportunidades. Na abertura, fui lá com o vereador Cícero, no sábado a gente esteve lá no leilão, depois com o prefeito Rafael, prestigiando, até para a gente não andar só em períodos específicos, se a população depois vim cobrar. Não, você tem que andar no dia a dia, conhecer o dia a dia da comunidade, frequentar, parabenizar, compartilhar daqueles momentos que eles fazem com tanto carinho, com tanto amor, para receber. É uma coisa que o prefeito Rafael tem feito muito, não é? É participativo, é participativo, não só de hoje, mas de muito tempo, desde a época da campanha, tanto ele quanto o Ronaldo participam diariamente, anualmente, do festejo dessas comunidades, com certeza. Meu amigo Biano, eu quero te agradecer pela oportunidade, como eu disse, sinta-se convidado para voltar quantas vezes você julgar necessário, quantas vezes você quiser, que é o estúdio do Cidade na Tela, na TV Lerbo News. A gente que agradece. A gente poderia até vir aqui todo dia, mas a gente vai vir quando a gente tiver realmente um assunto de pauta importante para a gente trazer para a população, esclarecer da forma mais real possível. Então, nosso muito obrigado, um abraço para todos.